Preciso fazer também uma distinção entre dois tipos de esquerda que tem no Brasil hoje. Tem uma esquerda que eu considero autêntica, com perspectiva de ser revolucionária, mas que é desse tamanzinho. Por exemplo, que eu estou ajudando a construir, é o mais novo partido político do Brasil, chama PULPEI, Unidade Popular pelo Socialismo. São os pobres, uniram os sete movimentos populares, o movimento Olga Benaglia, de luta dos direitos das mulheres, o MDNB, o movimento de luta das várias vilas favelas, que lutam as ocupações urbanas, lutam com a moradia, com a reforma urbana. Juntou o movimento Correnteza, que é do movimento estudante universitário, e mais os quatro movimentos que criaram a Unidade Popular pelo Socialismo. Unidade Classista, né? Unidade Classista, que é no setor operário. É, exatamente. A Unidade Classista, que é a corrente sindicalista também, que é mais formativa, né? E foi candidato agora, a presidente, o Leonardo Peregris, que é um negro, lá de Belo Horizonte, mora numa ocupação nossa lá, com a Santa Ana Silva, um cara que eu tiro o chapéu, assim, fantástico. Então, isso é uma experiência, é uma perspectiva. Mora no meio das periferias. Você colocou um exemplo, né, Felipe, que eu estava em uma caminhada, e aí... Eu vou contar, eu vou contar essa aí, só por eu dizer assim, quando eu falo da esquerda aqui, é importante fazer essa distinção. Tem essa esquerda aqui, que é minoritária, e tem a esquerda que eu chamo de moderada, ou neoliberal, esquerda domesticada, é essa. É o Lula. É o Centrão. Que está ainda acreditando em conciliação de classes. Mas o exemplo que eu coloquei no texto lá, para mostrar a importância da religião libertadora, nós estávamos em Belo Horizonte, fazendo uma marcha de 28 quilômetros, lá da ocupação da Antáquia, na zona norte de Belo Horizonte, periferia, até o centro de Belo Horizonte. Tem um carro de som, e 1.500 pessoas marchando, né, como aquelas... Não sei o que vocês faziam, né, então vamos ver se eles fossem os irmãos, e aí eles ficam se revezando, cantando, brincando, indo à luta, e aí eu vou chamar. Nosso direito vem, nosso direito vem, se não vem nosso direito, o Brasil pede também. Nosso direito vem, nosso direito vem, se não vem nosso direito, o Brasil pede também. E eu, no microfone, cantando esses cantos populares e animar a luta, né, e fui passando o microfone e chamando as lideranças dos movimentos sociais para falar. Aí chamava o advogado popular, ele pegava o microfone, Freixo Rana, que beleza que nós estamos aqui nessa marcha aqui, porque a luta pela moradia é uma luta justa, é uma luta que está de acordo com a Constituição do Brasil, porque está escrita na Constituição de 88, direito a direito à moradia, a ação não é vinda, colocamos depois em 91, então essa luta é nossa, ela é justa e tal, e está escrita bem na Constituição, porque o povo tem direito aos direitos sociais e tal. Aí chamava outra liderança, um lado da universidade, e a minha, gente, nós estamos aqui, essa cena é nossa cidadania, porque essa sociedade não é um capitalismo, é uma pressão de classe e tal, e nós temos que vencer a poesia, e vamos à luta e tal. As lideranças, basicamente, só falavam argumentação jurídica, numa linha popular, logicamente, né, argumentação sociológica, filosófica e tal, aí como era 28 quilômetros, que também, sabendo da importância que a gente tem que partilhar palavras, chamar todo mundo, né, gente, eu vou chamar aqui agora, quem quiser, venha, pega o microfone aqui, não tenha vergonha, pode ser sem vergonha, porque não precisa ter vergonha da luta aqui, então você pode falar aqui no microfone aqui, pode falar errado, é importante você se comunicar, deixa a atividade pra lá e vem já falar da sua via, porque que você tá sofrendo, porque que você tá nessa luta aqui, porque que você tá amando com cinco filhos, e seu esposo tá preso, e você não põe na vacuna do aluguel, e ali foi privando até que a mulherada, o povo começou a se animar, e vai difícil a primeira, né, depois que ele pegou a primeira, vem a segunda, aí, mas aí foi um divisor de água, na marcha, quando as pessoas, sem casa, desempregada, mães sofreram, três, quatro, cinco filhos, e começou a falar no microfone, a argumentação foi basicamente religiosa, aí só, preenche o mando, e nós estamos nessa luta aqui, porque essa é com a luta abençoada, Deus tá no nosso meio aqui, e Jesus Cristo tá adorando os pobres, e nós estamos juntos, e Jesus tá conosco, e nós tudo, o Maria Santíssimo aqui, e tal, e Deus não quer essa escravidão nossa, porque nós, pelo Deus, Deus, o nome do Egito lá, tirou-se escravo da escravidão, e vamos pedir aqui, vamos fazer a oração, meus irmãos, pra Deus tocar no coração do juiz, lá pro juiz, mudar a lei, lá no mundo despejado, vamos fazer a oração aqui, gente, com o cantalhinho aqui, quando eu tocar no coração do prefeito, nós, louvemos ao senhor, aí foi isso, aí eu falei, gente, aqui tá o segredo, parte da esquerda, e mais da esquerda, os movimentos sociais também, não tá reconhecendo isso, o MST, que já com mais de 40 anos de história, eu já ouvi demais aí, que agora, depois de 40 anos, agora, com o MST, tá acordando, tem que liberar algumas das liberanças e tudo, pra participar do setor de mística, de espiritualidade, de fazer diálogo, é com medo, com as igrejas, de fazer diálogo, e que é religioso, o MST tem a faca e o queijo na mão, por esses dois motivos principais, ele tá enraizado, no meio, mais empobrecido, muitos dos nossos movimentos, segundo, porque ele não é um movimento, que nega, a dimensão, da religião, é um movimento, religioso, tem uma espiritualidade que move, respeita quem é ateu, do MCP, e me chamou a atenção, eu tava me registrando aqui o banco, depois vou editar com muito carinho, essa memória da parte da manhã, aqui no painel, nessa manhã, passou, na minha cabeça, no meu coração, um turbilhão, de experiências, de ideias, então, eu quero partilhar, algumas, até anotei, uma das perguntas, que é, pra se orientar, como se fosse uma isca, pra pescar o peixe, e que depois, do trabalho em Luga, pra gente aprofundar, nós vamos, um monte de irmão, isso mostrava, e dá muita atenção, porque, a luz, você disser assim, chegava, ou o professor, ou do era, ou a liderança, ficava escutando, não era o primeiro, a dar a opinião, porque, aqui, tem uma convicção, de fundo, a verdade, que liberta, ela vem do comunitário, ela vem do coletivo, lá no quarto evangelho, da bíblia, entre os vários, conflitos, que aparecem lá, tem um conflito, entre a verdade, e a mentira, e o quarto, evangelho, chamado, evangelho de João, o evangelho, do discípulo amado, ou da discípula amada, diz que a verdade, liberta, e a mentira, mata, e a verdade, ela vem do mais, profundo, lá em Minas Gerais, perto de Belo Horizonte, na cidade de, de Nópolis, tem, a poetisa, Adélia Prato, ela tem uma intuição, assim, a partir do cotiano da rica, aí, uma vez, ela diz o seguinte, diz que ela, alguém, chegou espaciado, na frente dela, assim, falou, Adélia, nossa, mas que maravilha, essa poesia, que você, escreveu, você é autora, dessa poesia, disse que é uma maravilha, a pessoa espaciada, assim, aí, ela disse assim, meu irmão, a autora, dessa poesia, é a humanidade, por mil motivos, a inspiração, para escrever, a poesia, brotou em mim, mas podia ter brotado, João Carlos, podia ter brotado, a Helena, em qualquer um de nós, então, é claro que, os personagens, que faz a história, são importantíssimos, mas, não pode absolutizar, os personagens, eu acho, que era o Maranhão, tenho certeza, que estava com o Nego Bispo, o Nego Bispo, um grande pensador, dos quilombolas, aí, Piauí, Piauí, que, o Nego, o que? O Nego Bispo, Morreu agora, o ano passado, o ano atrasado, é um quilombola, se tornou assim, um grande filósofo, do pensamento, dos povos negros, do Brasil, e ele, por exemplo, ele fala assim, olha, mais do que resgatar, a memória de zumbi, dos palmares, mais do que resgatar, a memória de Dandara, dos palmares, são duas personagens, nós temos que resgatar, a memória do quilombo, de palmares, porque zumbi só, é para ser zumbi, não faria, 100 anos de resistência, Dandara só, também não, Dom Helder Câmara, também não, o professor, que você citou aqui, João Francisco, João Francisco, não é? só assim não vai, então, acho que, uma das inspirações, que eu, trago aqui da manhã, eu fiquei matutando, sobre isso, é, a gente, a memória é muito linda, a memória, a luta, o encontro dos irmãos, os 55 anos, do FCP, do movimento, das comunidades populares, mas, a força, a luz, revolucionária, e mais profunda, a gente tem que vê-la, transitando, no, no comunitário, no povo, e algumas pessoas, faz essa, faz a erupção, da ideia, porque se não, a gente recai, naquela, coisa, que a história, já demonstrou, que, os tais, do messianismo, não existe um, um messia, que vai nos salvar, Jesus Cristo, só assim, não salvou a humanidade, Jesus Cristo, se não fosse Maria Magdalena, se não fosse Maria, se não fosse, um movimento, popular, religioso, que estava com Jesus, Jesus, não teria ensinado, o que ensinou, e não teria, testemunhado, o que testemunhou, e antes de ser mestre, ele aprendeu, com o movimento, popular, religioso, de João Batista, então, essa, é a seiva da vida, que a gente tem que procurar, e aí, a pergunta principal, que eu vou levantar aqui, que depois, ela vai ser recolocada, para a gente, para os grupos, a experiência, do encontro, de irmãos, pode servir, para ajudar, a construir, a religião libertadora, em nossa comunidade, a resposta, é claro, pode, mas, a questão principal, é a segunda, como, a gente, simplesmente, querer copiar, e transformar, com a chave, vai ser, rebendo, rebendo, e me rasgar, rasgada, vai dar certo, agora, umas, umas maravilhas, assim, que orientam, a minha vida, e que eu queria, partilhar, com vocês, aqui, por exemplo, várias pessoas, falaram assim, você tem que tirar, resgatar, a gente, a gente, não, entendia, o que estava, nascendo, a gente, só, foi entender, depois, esse, eu aposto, se a gente, for, já, conversa, comigo, acontece demais, tem certos acontecimentos, na nossa vida, que a gente, compreende, é igual, comer, ele tem que comer, tem que masticar, 30 vezes, tem que ter 30 minutos, de gestão, até, a seiva, e as vitaminas, proteínas, e a proteína, a gente, às vezes, só vai entender, um ano depois, cinco anos depois, por exemplo, eu não sei, como vai ser, nossa história, daqui para frente, mas, eu sei, que um dia, alguém me chamou, e eu fui, estava numa missão, lá em, em Feira de Santana, e falaram assim, frejoando, ah, foi o, o Francisco, o Francisco, o Jacque, o Maldon, Maldon, o Francisco, Maldon, né, que participou, junto, caminhão, lá da lata, no 14º, Inter-Eclesial da Sérvia, lá em Londrina, foi comigo, lá numa ocupação, exploração, fome, opressão, três armas, quando eu vou, roubo, mentira, utopia, três trícolas da sabedoria, a duvete, prostituição, criminalidade, a magia do povo, como convitei com tudo isso, o círculo, vai mudar, vamos mudar, na mão, uma arma, na arma, uma luz, e na luz, a corda sena, que será o primeiro, da grande vitória, do povo, do povo, Irá chegar, um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar, e nesse dia, os oprimidos, a uma só voz, a liberdade, não cantar, na nova terra, a mulher terá direitos, não sofrerá humilhações, não sofrerá humilhações, nem preconceitos, o seu trabalho, todos vão valorizar, das decisões, ela irá participar, irá chegar, um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar.